Beija-flor, de Roseana Murray Beija-flor pequenininho Que beija-flor com carinho Me dá um pouco de amor Que hoje estou tão sozinho Beija-flor pequenininho É certo que não sou flor Mas quero um beijinho Que hoje estou tão sozinho Acesse mais poemas infantis na descrição desse vídeo Inscreva-se Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri